Cidade de Surocaba, o São Bento. Marcos batendo na esquerda para sair, batendo na bola Fernando. Ele entregou o couro lateralmente para Tuca. Tuca procurando o salgueiro central Henrique. Ele busca o círculo central. Vai o São Bento para o campo de ataque através do Zinho. É o seu número 4. Espera a colocação de alguém. O São Bento se embola, fechou no miolo, o couro é largado para Valdir. Invadiu a grandeada, o bandeira diz que tem condição. Passou pelo goleiro e vai marcar o bala para a mão. Daí, amigo. A defesa do palmeiro.